Em Minas Gerais, uma operação policial prendeu líderes de uma seita por crimes como tráfico de pessoas e trabalho análogo à escravidão. Os agentes lacraram uma das sedes e uma churrascaria em Poços de Caldas, no sul de Minas. Em Pouso Alegre, os agentes fecharam outro restaurante, um café e a casa de um dos líderes da seita, Jesus, a verdade que marca. Segundo as investigações, eles convenceram cerca de mil fiéis a entregar todos os bens e a viver em comunidades religiosas sob a promessa de dividir os lucros. Mas de acordo com a Polícia Federal e o Ministério do Trabalho, as pessoas eram levadas para lavouras e estabelecimentos comerciais e obrigadas a trabalhar em jornadas exaustivas e sem salário. Treze pessoas foram presas. Nós não encontramos ninguém da Jesus, a verdade que marca para comentar.